olá meus amigos tudo bem com vocês se você está no canal de lino rj drone quero agradecer a vocês por estar sempre presente no meu canal a você que chegou agora seja bem-vindo se você está gostando o conteúdo deixa seu like comente compartilhe te convida a ser membro do canal estará nos ajudando mais um bom hoje estou aqui aquecendo o motor os motores do phantom 3 o advance né tá um tempo parado um voozinho com ele aqui e vamos explorar esse lugar bacana e quero mostrar pra vocês como esse drone é tão rápido né e muitas vezes eu penso em vender mas né quando eu faço esse voozinho assim gente eu fico aí eu perco a vontade de vender o drone mas ele é muito bom um drone muito bacana né e vamos para frente aí vou fazer um circo um vou passar barça as árvores aqui e vou fazer um voo né num pasto aí só para só para aquecer o motores muito obrigado a todos vocês têm comentado né no nosso vídeo e se você não é inscrito te convido a se inscrever se inscreva aí curte nossos vídeos e vamos nós vou puxar o stick aqui para frente ó e vamos nós esse drone impressionante gente é muito rápido ele né e tem uma pressão para andar olha para voar você puxou stick mesmo para frente ele vai e não tá no modo esporte né e aí eu vou embora muito legal esse lugar não é muito verde né lugar muito bonito bom para fazer um voo aqui você pode fazer os voos tranquilo sem medo de bater né olha só como é que ele vai muito bom e vamos embora olha só que mais bacana nesse lugar é muito bom gente muito bom esse drone e ele é o phantom 3 e depois do phantom 3 saiu o phantom 4 né eu queria fazer um voo bem baixinho mas só fazer um voo rápido aqui né olha só que bacana isso aqui era tudo laranja aparentado hoje é hoje é tudo pasto né fazendeiro aí já tô mais ou menos chegando a dois quilômetros de distância eu foquei que eu queria fazer um voo em cima dessa desse morro ali na frente ó bem por cima dele deve ficar muito bacana e vamos nós lembrando vocês estou narrando esse vídeo depois eu fiz o vídeo antes né fiz o vídeo antes tô narrando depois olha só que bacana eu vou passar por aqui eu falei que ia fazer um voo por cima desse morro aqui ó já tá dois quilômetros de distância olha só que legal gente olha aqui olha aqui que gostoso aqui mais linda do phantom 3 o avanço olha só que bacana muito show muito show olha lá no fundo que imagem linda gente tá um tempo meio fechado né tá querendo dar uma chuvinha mas não é que a chuva deve chegar até aqui não olha só que paisagem linda e meus amigos eu marri o vídeo até aqui vou deixar rolando aí o restante com fundo musical mais uma vez agradeço a vocês que têm sempre acompanhado meu canal fica à vontade caso gostar do conteúdo eu te convido a se inscrever tá bom olha aqui mais tá vale um like deixa seu like tá bom amigos se você também quer quer ser membro do canal seja membro aí estará nos ajudando tá lembrando vocês que tem vídeo quarta e sábado no meu canal no nosso canal tá ok um forte abraço fica com deus fica na continuidade valeu fui um abraço e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.